Olá bandinha viciado no WhatsApp, viciado no Facebook, na internet É por isso que vocês estão deixando o arroz queimar né bichinhas O arroz queima na panela que fede Ah agora descobri, descobri o arroz está queimando e você no WhatsApp, no Facebook né Só mexendo no celularzinho né Tudo bom galera? Ok? Beleza galera? Galera deixa eu falar para vocês, ontem eu saí de casa, fui dar uma volta Na cidade né, para ver se eu comprava alguns trens E eu sempre gostei de andar com o celular assim para poder, às vezes a gente recebe uma mensagem ou alguma coisa né E galera eu ia mexendo com o celular né, mexendo com o celular, mexendo, 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 mexendo É, rapaz e eu não trombei com a senhora, bati minha testa na cara dela, testa com testa E a senhora caiu rapaz, rapaz e eu fiquei com medo viu Que aí você vai olhando cabeça baixa né, clicando tal, 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 sem ver Quando você se espantou, você bateu testa com testa Derbi a coitada da senhora, levantei ela Mas só que eu não sou o viciado não viu, a viciada em celular é vocês viu, eu não sou o viciado não A viciada é você que deixa o arroz queimar, o café é como você botar água no fogo, bota o café Sobe que derrama no fogão todinho Eu não sou o viciado não, a viciada é você, ok? A viciada que deixa o café subir, derramar no fogão, o arroz queimar Você fica na janela só, no whatsapp, no facebook, na internet, viu? A viciadinha, a viciadinha, viu? É uai Às vezes a mamãe sai de casa, o papai sai de casa pra trabalhar E você fica só no whatsapp e na internet e no facebook e deixa o arroz queimar, a carne queimar né? Que vergonha Eu não sou o viciado não É, eu ia mexendo na rua, eu ia mexendo no celular na rua e trombei com a senhora lá, bati testa com testa Na testa dela Ela caiu, mas eu levantei ela, mas eu sou o viciado não Eu só gosto de ir aqui e acolá, atender as mensagens, sou o viciado não Vocês não me chamam de viciado, ok? A viciado são vocês Bande a viciado, velho A viciado na internet, a viciado no facebook A viciado no whatsapp Deixa as coisas queimar, vai fazer a umigau da criança, deixa queimar Viu? Eu não sou a viciado não, a viciado são vocês Viu meus queridos? A viciado, velho Vocês tem que ser mais ativo Vocês tem que ser que nem eu Baixar a cabeça e bater na coitada da senhora e cair a senhora Se tá entendendo? É se tem que ser que nem eu aí Ok, galera? Um abraço, meus amigos, um abraço, viu?